É só isso. Onde está o homem de Wayne? Nós o pegamos e não vamos liberá-lo. Tem o seu trabalho e eu o meu. Ou me entrega ele ou eu vou pegar. Você se acha muito bom. Só que nós não temos medo de você. Não quero problemas. Só aquele homem. E se dissermos não? Escute, sequestraram meu lutador sem qualquer motivo.